Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 7 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E, lógico, continuam hoje as especulações sobre o rompimento da barragem e a avaliação das consequências desse rompimento. A gente tem a informação que as estimativas originais que foram colocadas estavam erradas. Mas, imaginava-se que em 4 horas teria o pico do fluxo ali, mas a água ainda está subindo neste momento. Os técnicos agora dizem que ela vai subir por 4 dias, então, até depois de amanhã, ainda vai estar subindo a água ali na região de Herson. Só então ela vai começar a cair e a expectativa de normalização dela é em 12 a 15 dias. Então, vai levar um tempo muito maior para essa água toda normalizar, vamos dizer assim, né? E com isso, a tragédia só aumenta, né? Um monte de gente estava presa em casa ontem. Do lado ucraniano, várias equipes de resgate tentando tirar as pessoas. Do lado russo, os russos simplesmente abandonaram as pessoas, né? É realmente muito triste isso daí. A gente vai ver até o esforço dos ucranianos de tentar ajudar as pessoas do lado russo. É lógico, não podem resgatar elas lá, mas pelo menos mandar água com drone, esse tipo de coisa, eles têm feito, né? A tragédia é enorme, tem mais um monte de imagens da tragédia causada pelos russos aqui. Mas é lógico, os russos acionaram a máquina de propaganda deles em dois sentidos para tentar acabar com isso daí, né? O Tucker Carlson ontem fez um vídeo vergonhoso, totalmente pró-Rússia, com razões sem nenhum sentido para dizer que quem explodiu a represa foram os ucranianos. Realmente lamentável a posição dele. E também saiu ontem em vários jornais, inclusive aqui no Brasil, na Folha de São Paulo e no Globo, mas a reportagem original saiu no New York Times, uma reportagem sobre símbolos nazistas usados pelos ucranianos. Mais uma forma dos russos dispersarem a informação aqui, desinformação certamente, vamos falar sobre tudo isso aqui ao longo do vídeo, né? Temos boas novidades em torno de Barmut, os ucranianos continuam avançando ali em Berívica, já estão atacando em Parascovívica, ou seja, a situação em Barmut está ficando mais complicada para os russos aqui. Em Belgorod, aqui em Shebekino, continuam os rebeldes agindo ali na região e tem um grande incêndio ali, fruto de bombardeio naquela região ali de Shebekino, né? Como vocês podem ver também, várias explosões aqui na retaguarda russa, justamente os ucranianos dando uma limpa para preparação para contra-ofensivo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Carreta Furacão, Liberal Forever e várias outras pessoas. Obrigado a todos que sugeriram as notícias e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando um outro assunto que é a nossa vaquinha, olha só, já estamos em 50% do segundo carro, hein? Já atingimos a nossa meta, já mandei os 5 mil dólares lá para o Alex Silva e ele já está providenciando o carro, já me mostrou os carros, eu não vou mostrar para vocês ainda, porque ele ainda não fechou o negócio, quando ele fechar o negócio lá, que o carro já for garantido, que vai estar na nossa mão, eu mostro para vocês o carro comprado lá e a gente ainda vai aplicar uma película nele para botar a bandeira do Brasil, botar o nome Ancapsular. Então, não deixem de contribuir para o segundo carro, que aí até o final de junho a gente pretende comprar o segundo carro, chegar a 200% aqui na nossa vaquinha. Se você quer ajudar, se você já ajudou na vaquinha, muito obrigado, agradeço a todo mundo que ajudou. E se você quer ajudar, o link está na descrição desse vídeo e também tem um link de um vídeo em que eu explico como comprar Bitcoin, porque essa vaquinha aqui, ela é em Bitcoin, né? Está aqui, a gente precisa chegar, o nosso objetivo é 18 milhões de SATs, já estamos em 28 milhões de SATs, mas a gente precisa chegar a 36 milhões de SATs para fazer os dois carros aqui. Então, não deixem de ver, os links estão na descrição. Bom, com relação à situação lá em Herson, onde foi explodida a represa, a água continua subindo, ou seja, vários distritos de Herson estão ainda debaixo d'água e a água ainda está subindo, ainda está subindo e as pessoas estão tentando salvar pertences e animais de estimação. Muita gente ainda presa nos prédios, que não consegue sair porque está tudo alagado. Os ucranianos estão fazendo um esforço grande para resgatar essas pessoas. O centro da cidade, a parte mais central de Herson, não tem problema porque ela é mais alta. A gente mostrou aqui, essa parte aqui é mais alta, então não tem problema. O lugar onde está alagando é justamente essa parte aqui, esse lado de cá, essa parte toda aqui que é mais baixa, fica num nível mais baixo. Antonívica está totalmente isolada, infelizmente também é numa região mais baixa que Antonívica. Então, enfim, os esforços lá estão muito grandes. Aqui mostra as vias alagadas ali na região, está vendo isso daqui? Aqui é justamente na margem esquerda do rio de Nipró, ali na região de Olesk. Dá para ver que está difícil de passar ali. E lembra, a água ainda está subindo. Neste momento, a água ainda está subindo ali. Dá para ver que a situação lá do lado dos russos está mais complicada ainda. O que é esperado, como a gente falou, essa área aqui, a margem esquerda do Dnipró, ela é mais baixa que a margem direita do Dnipró. Então, a margem que estão os ucranianos aqui, ela está sofrendo consequências também, mas não tão grandes. E os russos também, o grande problema nessa história é justamente que os russos não fazem nenhum esforço para salvar nada. O zoo de Nova Karrovka, que na verdade fica na cidade de Dibrova, ali do lado de Nova Karrovka. Eu digo isso por quê? Porque os russos já lançaram uma nota dizendo que é falsa a informação sobre o zoológico de Nova Karrovka porque não tem zoológico de Nova Karrovka. Tem sim, é o zoológico de Dibrova. É uma cidade do lado, uma cidade junta com Nova Karrovka. É que como a gente está longe de lá, a gente fala Nova Karrovka, que é a cidade mais conhecida ali da região. Mas o zoo existe sim. E a informação procede que apenas patos e cisneis conseguiram sobreviver, os demais animais acabaram sendo pegos no alagamento, não tinham como fugir, acabaram afogados. E uma das pessoas que falou lá, disse que tentaram o máximo para manter o zoo funcionando durante a ocupação. Imagina a dor de cabeça, porque não tinha receita, não tinha nada ali. Tentaram manter os animais alimentados, o zoo funcionando. E no entanto, agora acabou tudo. Realmente absurdo isso daí. E aqui uma imagem do outro lado do problema. Rio acima, onde tem aquele grande reservatório, começa a faltar água e os peixes começam a morrer na região. Vai ser realmente uma coisa bastante complicada até isso se normalizar. Vai ser uma situação terrível ali. Essa região aqui é a cidade de Marinsk. Fica mais para cima ali, rio acima aqui. Em algum lugar desse reservatório aqui que já está começando a secar. Deve ser bem para cima do reservatório aqui, porque é onde começa a faltar água. Bom, e aqui um caso de uma criança que está presa no teto da casa dela. Isso daqui é na parte de baixo ali, em Olesk, justamente nessa parte aqui que está ocupada pelos russos. E os russos não fizeram a evacuação dos civis, deixaram os civis para lá. E agora o que está acontecendo? Os ucranianos conseguem ver com drone as pessoas que estão lá e coisa e tal. Mas não podem ajudar, não tem como tirar a pessoa de lá, porque se chegar com um barco ali, vai acabar sendo metralhado pelos russos. Então, no mínimo, o que eles estão fazendo é justamente mandar água. Eles estão colocando aqui, dá para ver o dronezinho aqui. O dronezinho entregando uma garrafinha de água para o garoto. Pelo menos entregou a água ali para, pelo menos, morrer de sede e o garoto não vai, né? Mas realmente, uma situação triste, porque você para para pensar. Não vai ter resgate, esse pessoal, não vai ter gente para tirar esse pessoal dali, né? Aqui, uma outra informação dizendo que a água ainda deve subir pelas próximas 20 horas. E lembra, é o que eu falei, né? Tem gente dizendo que vão ser quatro dias ainda de água subindo. Outros dizendo que vão ser... Ontem estavam falando que ia ser só quatro horas até a água subir no máximo. Depois já ia começar a cair. E, enfim, não sabemos exatamente quanto tempo vai levar. Mas ainda vai levar, pelo menos, um dia para essa água continuar subindo. Para, então, começar a cair e, lógico, ainda vai levar vários dias até a água voltar ao normal, né? Ao nível normal. E, lógico, aquele reservatório lá em cima vai estar vazio. Não tem alternativa, né? Uma outra coisa que a gente não mencionou ontem, né? Além dos desastres todos que a gente falou ontem com essa quebra do reservatório. Que vai faltar água em várias cidades aqui. Que vai faltar água na Crimeia. Que vai alagar a parte de baixo toda aqui. Que é um desastre ambiental enorme. Porque acabou lavando vários pátios industriais. Várias docas de navios aqui com óleo sujo e coisa e tal. Tudo isso vai ser jogado no Mar Negro, né? Além de todo esse problema, tem um outro problema que o pessoal está levantando aqui. Que são esses quatro canais que não abastecem a Crimeia. Mas abastecem a região sul da Ucrânia. Então, a região sul da Ucrânia, ela é uma região mais seca. Os ucranianos conseguem cultivar alimentos ali, né? Conseguem cultivar agricultura ali justamente porque tem esses canais aqui. Esse roxo aqui, esse verde maior e esse outro vermelho aqui. São canais que justamente fazem a irrigação de toda essa área aqui. Todos eles dependem. E também tem um menor aqui, laranja, aqui pra parte de cima também. Que também vai ser prejudicado, né? Todos eles dependem do reservatório aqui de Nova Karhovska. E uma vez que esse reservatório está esvaziando, as perspectivas são muito ruins pra agricultura aqui na região, né? E aí entra uma coisa que... Ah, mas isso daí é justamente o lado russo, tá sendo mais prejudicado e coisa e tal. E as pessoas não percebem o óbvio, né? Os russos fizeram isso porque eles querem manter esse lado com eles. Eles sabem que eles estão pra perder isso daí. Com a contra-ofensiva ucraniana, os ucranianos vão retomar essa área toda. Então, eles estão fazendo isso. É melhor eles manterem uma área quebrada, vamos dizer assim, do que não manterem nada. Por isso que eles quebraram o negócio aqui na expectativa de impedir o avanço ucraniano nessa região aqui, né? Não sei se vai impedir porque são só 10 dias que eles ganharam aí, mas eles estavam na expectativa que a contra-ofensiva ucraniana estava acontecendo naquele momento. Então, essa é a lógica por trás da decisão russa de explodir isso daí, né? E bom, essa discussão tá havendo, né? Muita gente tá dizendo que foram os ucranianos... Na verdade, tem três hipóteses. Foram ucranianos, foram russos ou foi uma falha estrutural e coisa e tal. E olha só, se foi falha estrutural, se foi problema na represa, não deixa de ser culpa dos russos, porque no final das contas, eles estavam... A parte que rompeu foi a parte que estava do lado dos russos. Os russos não deram manutenção, não fizeram controle. Existe essa possibilidade de ser um acidente? Existir, existe. Eu acho pouco provável. Eu acho que foram os russos. Mas lembra que o nível do reservatório, a gente mostrou ontem, ele tava numa máxima histórica, tava muito acima do que é o normal do nível do reservatório. Isso, evidentemente, coloca uma pressão maior na represa, né? E se a represa não estava bem, não tava sendo mantida, o pessoal não tava verificando se tinha rachaduras, esse tipo de coisa, pode muito bem ser que com essa pressão mais alta e a represa com má manutenção, ela tenha cedido. Mas acho pouco provável isso acontecer justamente no momento dos ucranianos começarem a contra-ofensiva deles, os russos achando que os ucranianos estão iniciando a contra-ofensiva deles. Seria uma coincidência, muito coincidência demais acontecer nesse momento. Por isso que eu acho que foram os russos mesmo que fizeram isso, né? Mas assim, mesmo que, por hipótese, chegue-se à conclusão de que foi uma ruptura da represa, não deixa de ser culpa dos russos, eles que não estavam fazendo a manutenção. Agora, nessa discussão toda aqui, ontem os Estados Unidos lançou uma nota dizendo que não podia dizer oficialmente quem que teria causado o dano na estrutura, né? Só que isso é a posição oficial, eles não podiam dizer. Por quê? Porque o elemento que eles têm pra provar que foram os russos que fizeram isso está classificado ainda. Então, os oficiais de inteligência americanos disseram na NBC ontem que eles têm, sim, evidência que as forças russas estavam planejando destruir a represa de Nova Karhovka que sofreu essa falha grave, coisa e tal, né? E eles estão trabalhando pra declassificar os documentos relacionados a isso então, mostrando que realmente a ideia deles era isso e culpar a Ucrânia por esse tipo de coisa, né? Então, tá mais do que claro isso, a gente já sabia desse tipo de coisa isso é o tipo de coisa que os russos fariam, fizeram já no passado eles tinham condições de fazer, os ucranianos não tinham como não existem mísseis capazes de abrir um rombo deste tamanho na represa ali, né? Então, certamente foi algo feito pelos russos com explosivos ali na região. Também o pessoal aqui de Israel, eles falaram também que foi eles têm informação de que foi a Rússia que explodiu a represa, né? Ou seja, tá mais do que claro que foram os russos mesmo mas é lógico, você pode esperar a guerra de contra-informação eles tentando jogar isso pro lado ucraniano a Ucrânia não ganha nada explodindo essa represa Ah, alagou ali as posições russas na margem esquerda mas os ucranianos agora não tem como fazer um ataque por ali ou seja, e aí, ah, mas então daqui a 10 dias os ucranianos podem fazer o ataque É, mas no final das contas os russos já vão ter estabelecido daqui a 10 dias posições defensivas mais atrás, né? Pode ser que os ucranianos estabeleçam uma cabeça de ponte ali na área de Olesk e coisa e tal, pode ser mas não foi um ganho significativo pros ucranianos E lembra, o pessoal fala assim como se aquela área fosse a área dos russos Não, é a área temporariamente ocupada pelos russos, né? Além disso, tem esse outro documento aqui que o pessoal lembrou um documento emitido no dia 30 de maio Olha só, dia 30 de maio, poucos dias atrás o governo da federação russa lançou um documento aqui dizendo que nas áreas da república, entre aspas, popular de Donetsk de Luhansk, Zaporizia e Kherson eles estão proibindo fazer inspeções de segurança em estruturas hidráulicas eles estavam efetivamente proibindo que fossem feitas essas inspeções talvez justamente porque porque eles já estavam preparando a explosão e não queriam que alguém fosse lá fazer inspeção e identificasse os elementos lá, as bombas que eles tinham colocado pra explodir a represa, né? Evidentemente, é a única coisa lógica que você pode tirar disso daqui, né? O Igor Jirkin, o Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra lá da DPR ele disse que a destruição da represa de Nova Karhovka foi uma surpresa pras tropas russas de acordo com as minhas informações a retirada das tropas na região alagada de Nipró foi completa embora tenham ficado alagados até a região do peito na água acabou acontecendo a retirada de maneira relativamente organizada com poucas perdas as tropas já consolidaram novas linhas defensivas a evacuação foi inesperada tanto para nós quanto para o inimigo ambos os lados tentaram tomar vantagem disso os russos usando artilharia mentira os ucranianos não tentaram os russos tentaram no entanto, como reportado do campo o inimigo transferiu já uma parte significativa do material de reconhecimento para a região de Zaporizia e então o fogo deles não foi preciso o suficiente para impedir a recolocação das nossas unidades quanto a nossa artilharia eu não tenho dados sobre a acurácia ou sobre a precisão dela e sim, aparentemente eu sobreestimei o nível de criatividade do comando inimigo a quebra da represa aparentemente não está ligada a nenhuma operação ofensiva ontem ele estava dizendo que os ucranianos explodiram a represa porque iriam fazer a contra-ofensiva ali em Herson não, não tinha lógica isso o inimigo no final estava tão não preparado para isso quanto nossas tropas enfim, ou seja, o que eles estão dizendo é que no final das contas foi uma surpresa dos dois lados mas é o que eu falo para vocês a cronologia dos atos que eu falei no vídeo de ontem mostra que os russos esperavam que fosse um pequeno vazamento que houvesse um pequeno alagamento eles tentaram fazer a coisa para ser uma pequena tragédia para tirar só as tropas ucranianas que estavam na cabeça de ponte ali na região de Olesk agora, como foi muito maior do que eles esperavam pegou eles próprios de surpresa também isso aqui é a lógica e ele fala aqui também sobre as ameaças todas que ele lembrou inclusive na península de Kimburne a gente falou sobre isso ontem também essa península aqui que provavelmente vai ficar cortada essa área aqui é toda baixa é provável que as tropas que estão nesse local aqui fiquem isoladas nessa península e isso pode dar uma oportunidade para os ucranianos avançarem aqui e tomarem as posições russas aqui não sei se os ucranianos vão fazer isso mas pelo menos eles têm essa oportunidade bom, as tropas ucranianas viram soldados russos sendo carregados pela correnteza das águas no alagamento e a gente mostrou ontem um vídeo de barcos naufragando e coisa e tal e que muitas tropas russas morreram ou foram feridas na confusão então ao contrário do que está dizendo o Igor Strelkov o que é esperado o Igor Strelkov está falando a favor da Rússia ele disse que foi tudo calmo que já conseguiram que as perdas foram mínimas e coisa e tal segundo estão dizendo aqui houve uma confusão maior lá teve feridos e coisa e tal devem ter perdido muito material perdido metralhadoras, munição, muita coisa porque não dá para você fugir com isso no meio do alagamento e o pessoal está falando aqui que muitas das posições russas ficavam em casas os russos ocupavam casas de civis ali na região de Olesk e as casas foram todas alagadas ali bom, aqui tem uma outra coisa curiosa que o pessoal aqui está reproduzindo o que disse um soldado ucraniano na região então desculpa, é uma coisa meio off topic mas eu quero fazer um agradecimento aos soldados da federação russa eu tenho que expressar minha profunda gratidão ao operador de metralhadora da federação russa que estava localizada na área de Golaia Pristã Golaia Pristã é essa região aqui mais ao sul Golaia Pristã é essa área aqui Herson está aqui, Olesk que foi muito alagada está aqui e Rolaia Pristã está aqui aí ele explica aqui, o pessoal ficou atento ontem e fez um trabalho maravilhoso liquidou outros soldados russos que estavam tentando avançar porque foram pegos pelo alagamento ou seja, a metralhadora não sabia os soldados que estavam vindo eram soldados russos fugindo do alagamento eles não sabiam disso, fuzilaram todo mundo então até uma companhia inteira do inimigo foi enviada para alimentar os caranguejos do rio lá de Herson então parabéns aos operadores de metralhadora foi uma confusão pelo visto uma companhia, ele está falando aqui, de em torno de 100 pessoas é bastante gente isso, mas enfim de qualquer forma houve confusão aqui e parece que os russos se mataram nessa região aqui eles estão apavorados porque estão preocupados de uma ofensiva ucraniana aqui o cara viu um monte de gente vindo da linha de frente para trás ele está ali com a metralhadora ele falou, não, deve ser ucraniano fazendo a contra-ofensiva passou fogo em todo mundo eram os russos fugindo do alagamento aqui bom, uma outra coisa que estão colocando aqui isso aqui é uma informação que eu não tenho tanta certeza assim, né mas olha só, os russos encheram um reservatório que tem no distrito de Yakmivka na região de Zaporizia e logo depois explodiram ele também alagando a M14, a rota para a Herson e uma grande área ali na região ou seja, eles causaram um outro alagamento aqui será que eles estão planejando impedir eles acharam que os ucranianos estavam avançando por aqui e queriam fazer uma segunda linha de defesa que diabo que eles estavam querendo fazer aqui nessa região, né aqui, ó, Yakmivka é aqui, né essa região de Yakmivka deve pegar toda essa região aqui deve ter algum reservatório aqui que eles encheram enfim, eu não sei não, tá essa colocação aqui tá estranha de qualquer forma, parece que teve um evento qualquer aqui nessa região de Yakmivka, né e pra quem acha, ah, será que os russos teriam capacidade de explodir uma represa e coisa e tal olha só, o telegram do grupo Wagner tá falando aqui, ó não, bombardeios pra hidroelétricas e plantas nucleares são ótimos exemplos de técnica de terra arrasada, né se você destrói as usinas hidroelétricas e plantas nucleares no território da Ucrânia isso vai se tornar um pântano radioativo que nem tem nenhum valor pros ocupantes deixa então os europeus e americanos ficarem com isso e os ucranianos sofrerem brincando com uma mistura de stalker e fallout tá falando de videogames aqui, né eu tenho certeza que os americanos e europeus vão rapidamente perder interesse nesse território caramba, na cabeça dos russos é impressionante isso, cara eles acham que os ucranianos que não são os ucranianos que querem ir pro lado dos americanos que são os americanos que querem os ucranianos que história é essa? nunca teve interesse europeu ou americano pela Ucrânia são os ucranianos que querem ir pro outro lado enfim, ou seja, dá pra ver aqui que o pessoal tá achando lindo isso daí, né não tão reclamando não, né bom, vamos falar um pouco sobre Shebequino Shebequino é essa região de Belgorod aqui que continua sendo ocupado pela Legião Liberdade da Rússia e ontem teve um grande incêndio aqui na região dá pra ver a fumaça aqui causada pelo pessoal ainda tá uma disputa muito grande ali naquela região, né aqui em Mariupol também teve várias explosões aqui na região de Mariupol Mariupol aqui teve várias aqui nessa região aqui também que eles tão mostrando aqui mais uma vez aqui a explosão em Mariupol essa aqui dá pra ver da praia uma grande coluna de fumaça ali alguma coisa foi atingida também em Melitopol teve explosões notadas na parte norte da cidade perto de Mirne tem aqui a explosão Mirne é ao norte de Melitopol e Tokimak também teve também fumaça aqui sobre Tokimak então são essas explosões aqui aqui ele fala também que Iamkivka teve uma explosão aqui talvez tenha a ver com aqui ó ele é tão falando aquela mesma informação que o pessoal ali os ocupantes explodiram uma série de reservatórios ali a estrada pra Herson os campos e as plantações aqui tão totalmente alagadas nessa região eu imagino que a estrada pra Herson é essa M14 aqui que passa por aqui é, realmente não sei qual foi o objetivo deles nesse caso aqui, né bom, explosões em Tokimak segundo eles estão dizendo aqui foram mais de 10 explosões grandes lá então em parte diferente da cidade então realmente houve um bombardeio muito forte ali naquela região pelos ucranianos e aqui a gente tem a imagem dos 200 orques que foram destruídos em Priutne Priutne na região de Zaporizia Priutne fica nessa região aqui mais ou menos esse mapa aqui tá estranho, eu já falei pra vocês essa parte aqui é tudo área ainda contestada aparece como sendo dos ucranianos aqui mas não é, tá vendo aqui Priutne tá aqui mas essa área aqui tá na mão dos russos esse mapa aqui mostra melhor tá vendo aqui, Priutne tá aqui aqui, a gente tá vendo algumas ações ucranianas aqui em Novo Donetsk em Neskushne e também aqui em Novo-Darivka e aqui era onde tinha essa base russa grande aqui que foi atingida com Raimars e os russos parece que sofreram um bocado de baixas, né o pessoal tentando resgatar os coleguinha morto lá olha que lindo o Kodakovsky falou que os ucranianos não estão abandonando os esforços dele em Novo Donetsk então ontem a gente falou que essa briga aqui em Novo Donetsk os russos dizem que retomaram a cidade os ucranianos ainda tinham alguma gente aqui enfim, não dá pra saber a minha proposta aqui o que eu acho é que isso aqui ainda não é a contra-ofensiva é um ataque de teste pra ver a força aqui agora, segundo ele tá dizendo aqui parece que os ucranianos continuam na região ali ainda estão ameaçando a cidade então ele não sabe a situação que tá lá ele fala aqui que tá ficando cedo não dá pra ver nada mas se eles conseguiram manter uma marca ali, uma pegada na cidade tudo vai começar de novo na manhã e coisa e tal ou seja, ele diz que os ucranianos ainda estão ameaçando a região ali de Novo Donetsk essa cidade aqui pode ser que realmente eles estavam fazendo um ataque de teste mas se encontraram a fraqueza por que não explorar um pouquinho dessa fraqueza? uma outra informação interessante é na região de Optin, que é próximo de Avdivka segundo eu tô dizendo aqui os ucranianos iniciaram uma ofensiva aqui na região e conseguiram abrir um buraco lá nas defesas russas então Avdivka aqui no mapa dá pra ver aqui Optin tá aqui eu já tinha falado pra vocês que essa área vermelha aqui nesse mapa tá exagerado eu gosto desse mapa porque ele é um mapa mais estável ele não muda muito mas de vez em quando ele fica com uns erros fica com umas áreas meio exageradas tanto pra um lado quanto pro outro você viu ali embaixo tá errado pro outro lado os russos que controlam ali aqui eles estão exagerando o controle dos russos então os ucranianos teriam rompido a defesa russa aqui em Optin, aqui nessa região não se sabe o quanto que eles conseguiram avançar o Strelkov tá dizendo que os ucranianos tomaram uma posição e então foram parados por artilharia e diz que não eram as brigadas ofensivas ucranianas ou seja, o que ele tá dizendo aqui é que não foi ofensiva não foram novas tropas foram as tropas ucranianas que perceberam uma fraqueza ali e conseguiram avançar em direção aos russos ah, tomaram uma posição só ok, mas tomaram uma posição, né? bom, também teve informações de que lá em Barmut os ucranianos entraram em modo ofensivo ali em Barmut e avançaram na região de Berrivica causando muitos danos também contra um contra-ataque russo que teve na área de Klitschivka, né? então aqui em Barmut dá pra ver que Berrivica é o norte e Klitschivka é o sul então os ucranianos têm avançado aqui têm conseguido avançar aqui no mapa dá pra ver também aqui embora também a gente tenha um certo exagero aqui nessas áreas vermelhas a região aqui de Orihovo, Vasilivka já tá tomada pelos ucranianos tanto que os russos estão bombardeando aqui tá vendo esse símbolozinho aqui o que significa que os russos bombardearam essa cidade eles não bombardeariam a cidade se estivesse ocupada pelos russos, né? então na verdade a gente sabe que a luta já tá mais aqui pra Dubovo, Vasilivka e Berrivka já tá em parte com os ucranianos e os ucranianos já estariam atacando o Paraskovivka ou seja, já estariam abrindo aqui uma avenida nisso daqui que corre o risco de isolar todas essas tropas aqui russas eles não têm tantas tropas aqui não, tá? isso aqui como eu falei também tá exagerado não chega nesse nível todo aqui a área ocupada pelos russos não mas ainda tem muita gente russa por aqui e os ucranianos avançando por aqui vão deixar esse pessoal sem suporte, né? aqui, o Noel traz aqui um mapa mais preciso do que tá acontecendo ali na região Orihovo, Vasilivka já foi liberada pelos ucranianos totalmente Dubovo, Vasilivka, tá na linha de frente aqui tá sendo... tem bombardeio aqui, tem luta aqui os ucranianos já estão batalhando em Zaliznyansk e também aqui em Paraskovivka entre Berívka e Paraskovivka ou seja, essa área aqui tá recuando com uma certa velocidade os ucranianos estão conseguindo avançar com uma certa velocidade aqui no norte de Barmut e aqui no sul, segundo eles estão dizendo essa contra-ofensiva que ele falou que matou muitos russos, né? na verdade, um contra-ataque russo, né? os russos perderam as posições aqui nessa área aí tentaram recuperar as posições e os ucranianos conseguiram acabar com muitos russos por aqui, né? então você tem aqui os ucranianos avançando por Kurdyumivka, por Klitschivka a partir aqui do sudoeste de Barmut a gente mencionou que os ucranianos tomaram o sudoeste de Barmut enfim, a briga aqui tá muito grande e essa é uma briga muito importante porque, como a gente mencionou os russos nessa região aqui ainda tem uma defesa muito fraca eles até pouco tempo atrás estavam no ataque ainda não conseguiram construir defesas razoáveis aqui nessa região se os ucranianos conseguirem tomar Klitschivka e depois tomar essa Odradivka que é essa outra posição defensiva dos russos que é nessa estrada aqui daqui pra cá, meu amigo, é aberto eles conseguem avançar muito rapidamente e daí pra cortar o suprimento pra Barmut pouco custa, né? os ucranianos estão avançando tanto ao sul de Barmut quanto ao norte de Barmut daqui a pouco vai ter um cerco ao contrário aqui muito interessante isso o Instituto para Estudo da Guerra ele tá falando aqui sobre a questão da usina hidrelétrica de Nova Karlovka evidentemente falando sobre o problema falam que a Agência Internacional de Energia Atômica diz que não há risco imediato para a planta em Zaporizia veja, não é que não haja risco nenhum mas pelo menos risco imediato não há porque a planta tá desligada e também estão falando aqui de que os ucranianos dizem que os russos que fizeram que destruíram a represa e falam que os russos disseram que os ucranianos destruíram a represa enfim não faz sentido isso daqui, né? eles colocam aqui que não tem evidências claras do que aconteceu no dia 6 de junho então eles não vão afirmar categoricamente quem foi mas eles concluem aqui dizendo olha, embora a gente não possa oferecer uma afirmação categórica da responsabilidade pelo que aconteceu no dia 6 de junho a gente acredita que o balanço de evidência, razão e retórica sugere que os russos deliberadamente danificaram a represa é o que eu falo também é a minha posição também tudo indica que foram os russos pode ser que seja um caso natural de falha da represa pode até ser os ucranianos eu não acredito que façam isso, né? além disso ele fala aqui sobre o ataque com mísseis e drones que aconteceu na noite do dia 5 para o dia 6 a gente falou sobre isso ontem também e fala sobre as brigas do Prigojin com o ministro russo da defesa a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais declaração do Prigojin aqui em termos de briga na linha de frente eles colocam aqui que teve alguns confrontos aqui em Criminá Biloroivica aqui no norte de Barmut em Barmut em si e também mais ao sul aqui mas nenhuma grande mudança agora o que está dizendo aqui é justamente aquele trecho ali de Novo Donetsk até Novo Adrivica que os russos disseram que os ucranianos avançaram e depois recuaram os russos retomaram as posições mas é aquele negócio isso tem todo cheiro toda pinta de ataque probatório os ucranianos testaram o ataque testaram a defesa russa naquela região e a defesa cedeu a verdade é essa mas cedeu depois os ucranianos não vão avançar porque eles não estavam preparados para fazer ofensiva aquele era só um ataque mesmo para testar a defesa aí saíram os russos retomaram a posição porque os ucranianos saíram o Prigojin fez um discurso aqui de mais de uma hora reclamando do exército russo falando um monte de coisa ele disse que avisou duas semanas antes para o ministro da defesa para defender Belgorod e de fato a gente tem que reconhecer o Prigojin foi a única pessoa que eu vi levantando a hipótese ah, os ucranianos podem atacar Belgorod eu sinceramente não acreditava nessa hipótese e tudo bem não foram os ucranianos foi a legião liberdade da rússia o corpo voluntário russo mas vocês sabem isso certamente é um esforço coordenado com os ucranianos e o Prigojin levantou isso falou, olha só os ucranianos vão atacar Belgorod e o ministério da defesa russo não deu ouvidos e ele falou aqui que não vamos deixar nossas filhas e irmãos em armas sentarem e passarem vaselina para, ou seja, esperar Belgorod ser capturada o cara realmente tem todo um linguajar de soldado aqui mas tem outras coisas aqui também que eles falam que ele criticou o Shoigu, criticou o Gerasimov e falando que, olha só lá em Barmut todas as posições foram entregues para o exército russo de maneira correta tomadas, preparadas e coisa e tal e que as forças armadas ucranianas já retornaram a região dos jardins em volta de Barmut ele está falando certamente aqui sobre essas áreas tomadas ao sul aqui, né, e ao norte aqui na região e que, como que eles tomaram essas posições porque enquanto o Wagner estava lá apesar do alto nível de perigo nós cavamos e mantivemos nossa posição repelindo tentativas de contra-ataque ali o ministério da defesa infelizmente tem uma tática diferente a tática é baseada no princípio de que se tem uma área bem defendida então as posições podem ser retiradas de lá e é melhor não ficar uma presença ali, né e assim que os inimigos ou seja, no caso os ucranianos entrarem o Tetris que é essa área de edifícios altos aqui, né eles estão chamando isso aqui de Tetris tudo vai se desenvolver da mesma maneira que foi quando nós atacamos ou seja, ele está dizendo que os ucranianos vão desfazer tudo o que foi feito pelos russos lá e se ele mantiver a mesma atitude de agora isso vai levar um mês e meio para reverter tudo o que os russos fizeram lá em Barmut, né a tomada de Barmut seria, sem dúvida alguma um golpe grande lá para os russos ali porque tudo que eles têm para reclamar para dizer de conquista nos últimos seis meses é Barmut e perder assim rápido vai ser complicado, né e ele reclama aqui, né que nós fizemos as mesmas escolas no mesmo lugar estudamos os mesmos casos de guerra e coisa e tal enfim está reclamando muito do Shoigu do pessoal do exército ele ficou uma hora reclamando desse pessoal, né bom, outra coisa curiosa que aconteceu ontem o Ministério da Defesa russo disse que destruiu tanques Leopard 2 durante essa recente contra-ofensiva ali na região de Novodonetsk coisa e tal e lançou esse vídeo aqui, ó tem um vídeo isso aqui é um vídeo, na verdade pegaram aqui um frame de um vídeo e isso daqui seriam os Leopard 2 que foram destruídos pelos russos, né e o pessoal está levantando que, cara isso daqui não faz sentido nenhum o que esses tanques estariam andando no meio de uma área de trigo aqui numa área plantada aqui não tem lógica nenhuma e está na cara isso aqui é colheitadeira os russos atiraram em colheitadeira disseram que era tanque coisa e tal um veículo que eles não conhecem automaticamente virou um Leopard, né o pessoal está brincando aqui qualquer coisa para os russos é um Leopard 2 qualquer coisa mesmo colheitadeira menos o M1 Abrams o resto tudo é Leopard 2 ônibus escolar Leopard 2 muito rapidamente vai chegar na mesma situação do Haimars com os russos dizendo que destruíram 200% da quantidade de Haimars que os ucranianos têm bom, uma boa notícia é que os Estados Unidos estão preparando mais um pacote de ajuda para a Ucrânia excelente notícia também os alemães estão preparando mais um conjunto de Marder para ser enviado para a Ucrânia devem ser enviados no final de julho mas excelente quanto mais melhor isso daí ninguém acha que a guerra vai acabar rápido essa guerra vai por pelo menos mais um ano a gente espera que com essa contra-ofensiva a força russa diminua bastante ali na região mas até tomar a Crimeia vamos ver bom, e é lógico com a questão toda da represa de Nova Karrovka os russos tiveram que inventar um monte de golpe de publicidade para tentar esconder a lambança que eles estavam fazendo e aí o New York Times fez essa matéria que foi reproduzida por vários jornais no mundo todo inclusive aqui no Brasil pela Folha de São Paulo e o Globo de que há símbolos nazistas na linha de frente da Ucrânia gera problemas e coisa de tal causa incômodos o Globo prontamente foi aqui olha só criam saia justa para OTAN e Kiv que besteira isso não tem lógica nenhuma isso daí esse tipo de coisa que aí depois você vai ler a reportagem eles falam na verdade isso aqui olha só isso aqui é o símbolo você reconhece isso como símbolo nazista? eles estão dizendo que é um símbolo nazista sabe o que é? é de uma banda de heavy metal que tem de algum país um desses países lá da Tottenkopf é uma banda de heavy metal britânica que adotou esse símbolo e ah mas aí tem uma unidade nazista que usava esse símbolo também gente olha só eu que eu falo principalmente para o pessoal da direita eu acho incrível como o pessoal da direita não percebe isso acontecendo sendo que eles são alvos desse tipo de coisa o tempo todo da esquerda a esquerda adora pegar um símbolo qualquer e dizer olha só é nazismo isso é nazismo caramba é um símbolo que é de uma legião qualquer que alguma coisa da Alemanha usava não quer dizer que seja um símbolo nazista estava sendo usado pela banda de heavy metal inclusive a banda está usando essa foto do soldado na propaganda do álbum dela ou seja não tem nada a ver com nazismo isso é justamente o pessoal de esquerda com aquela ideia de que tudo que não é comunismo tudo que não é esquerda é nazismo gente vocês libertários tentaram dizer que a bandeira de Gadsden que é uma bandeira contra a opressão estatal era uma bandeira nazista um símbolo com inclinações nazistas ainda tem gente que fala isso como que vocês não percebem eles fazendo a mesma coisa com os ucranianos é o que estão fazendo com os ucranianos pegando símbolos que tem outros significados muito além do nazismo mas se você usar então é nazista porque não é se você está lutando contra os russos que são a esquerda que são o comunismo e você usa qualquer coisa é nazista isso daí então estão fazendo isso daqui e o pessoal compra essa história o pessoal do globo aqui e é o que eu falo aqui no Brasil isso é preocupante pra caramba porque a imprensa já é pró-lula o lula lambendo o saco do Putin imediatamente vai começar a imprensa brasileira toda querer fazer jogar lama na Ucrânia diretamente olha só o lugar onde a gente está se metendo nisso daqui e o que mais me assusta é ver pessoal da direita ver pessoal libertário caindo neste papo o mesmo papo que usam contra libertários contra a direita não tem nada de nazista nisso aqui não causou nenhuma saia justa não causou problema nenhum ninguém está preocupado com isso todo mundo sabe que isso daqui é besteira tem um monte de símbolo que você pode interpretar como significando alguma coisa mas não quer dizer nada na verdade o significado que o pessoal dá é outro aí eles vêm aqui e lembram olha aqui também esse aqui eles também dizem que é símbolo nazista você conhece isso aqui como símbolo nazista? eu não conheço ah mas tem uma unidade dos nazistas que usava esse símbolo também o sol negro é outra coisa o sol negro é usado em várias coisas da mitologia nórdica ah não mas o sol negro foi usado pelos alemães ah então virou um símbolo nazista não pode mais usar o sol negro não peraí mas eu não estou usando com sentido nazista os nazistas deturparam a imagem da coisa o símbolo era anterior aos nazistas aliás poderia se dizer isso até da swastika inclusive mas enfim repara como é que eles fazem essa campanha para tentar jogar todo mundo que não é de esquerda para nazista e os jornalistas vão amarradões ainda lembram do grupo azov aqui coisa e tal por que que os russos insistiram tanto compraram tanta matéria na imprensa ocidental falando que o grupo azov era nazista por que que eles fizeram isso porque lembra o grupo azov era um grupo de torcedor de futebol que montou uma milícia e expulsou os russos de mario pau imagina os russos foram retirados de mario pau em 2014 por um grupo de torcedores de futebol armados é lógico que os russos iam ficar chateados com isso e o que eles fizeram depois fizeram uma campanha enorme de 2014 até agora você vai achar inúmeras reportagens mais antigas em jornais ocidentais falando não que o grupo azov é nazista e não sei o que é lá e tem uma imagem do montagem aquela imagem do pessoal do azov com a bandeira nazista é montagem aquilo ali e tem mais um monte de coisa que eles colocam e falam desse negócio sendo que no final das contas não tem nada de nazista aquilo ali é um grupo nacionalista um grupo anti-rússia e como todo esquerdista faz se é anti-rússia se é anti-socialismo então naturalmente é nazista caramba vocês da direita vocês veem os esquerdistas fazerem isso com vocês aqui no Brasil como que vocês não percebem esse truque óbvio não tem nada de nazista não tem ninguém com inspiração nazista nada disso eles só estão querendo tentar jogar lama na Ucrânia nesse negócio criar confusão criar mal-estar principalmente com a esquerda a esquerda moderada americana que apoia a guerra na Ucrânia a esquerda radical americana também é a favor da guerra parece que esse negócio os dois extremos radicais estão favoráveis à Rússia eu não consigo entender porque o extremo da direita está favorável à Rússia eu sinceramente não consigo entender enfim e para representar isso nada melhor do que o Tucker Carlson Tucker Carlson é um grande porta-voz da direita americana muita gente ouve o cara ele tem uma audiência enorme fez o primeiro a primeira vídeo dele lá ontem falando sobre a represa de Nova Carrovica e cara é nojento o que ele falou ele falou a propaganda russa do início ao fim não porque essa área aqui que foi alagada ela pertence à Rússia por que a Rússia iria querer a própria área alagada como assim pertence à Rússia não pertence a nada é área temporariamente ocupada os russos estão querendo destruir tudo porque eles sabem que não vão poder ficar ali muito tempo é óbvio isso né enfim o cara falou um monte de barbaridade falou a propaganda russa de cima e embaixo eu não duvido nada que o Tucker Carlson seja realmente um agente russo olha eu vou falar um negócio pra vocês eu sempre achei que era uma besteira esse papo que acusava um Trump de ser agente russo e coisa e tal sempre achei que esse troço era uma florota não tinha lógica nenhuma isso claramente não teve interferência russa na eleição de 2016 nada tentaram alguma coisa podem ter tentado mas se tentaram tentaram dos dois lados não fez diferença nenhuma no final das contas mas agora esse pessoal começando a falar tanto assim da Rússia eu começo a ter minhas dúvidas se realmente não teve não tem uma ligação mais forte aí entre Trump e a Rússia nessa história sinceramente começo a ficar desconfiado dessa história e o pessoal da direita devia começar a pensar nessas coisas também porque olha só não é estranho vocês estarem do mesmo lado do globo olha só vocês estão começando a falar a mesma coisa que o globo está falando que o Lula está falando que o pessoal da esquerda está falando tem alguma coisa errada aí meu amigo alguém está errado no posicionamento de vocês aí pode prestar atenção não é normal esse tipo de coisa vocês estão vendo a Rússia usar as mesmas armas que a esquerda mundial toda usa exatamente para atacar o lado que é contrário ao socialismo que é contrário à esquerda e o pessoal por algum motivo cai nisso lindamente acha que não que a Rússia é um país conservador por que conservador por que porque tem lei anti-LGBT é isso isso é ser conservador na cabeça de vocês que história é essa que loucura é essa enfim eu acho que tem alguém alguém errando nessa história e é esse pessoal que está apoiando a Rússia na direita não faz sentido nenhum o pessoal da esquerda eu entendo o pessoal da esquerda realmente a Rússia ainda representa aquele resto indigesto do comunismo eu até entendo o pessoal da extrema esquerda apoiar a Rússia o pessoal da direita não faz sentido nenhum obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela o pessoal da direita e aí o pessoal da direita o pessoal da direita